Sai, Zica! Sai, Zica! Sai, Zica! Sai, Zica! Sai, Zica! Como se não bastasse, adiu-me o Eduardo Cunha, agora pra piorar, tem o Zica-Virus e o Chikungunha. O brasileiro protesta, resmunga, o brasileiro está no perrengue, gente que vive falando do Dunga, gente que morre de medo da dengue. Dizem que pior não fica, mas fica a dica é melhor se cuidar, até o mosquito tá espalhando Zica e se ele te pica pode piorar. É, 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 é. Tá cheio de parasita fazendo visita no nosso país, não falo do Zica-Virus, mas sim dos vampiros lá da CPIs, levando dinheiro para o estrangeiro, Suíça, Miami e até Cataluña. Vamos mandar essa Zica embora jogando pra fora o Eduardo. É, 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 é. A investigação da PF tá botando vários na cadeia, sobrou até pra CBF. A crise tá ficando feia E nesse clima esquisito Tem até mosquito que nos acabronha E o brasileiro que já é zicado Continua levando no punho Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Deixa pra mim O povo desesperado Tá pegando toda a unha Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Essa investigação vai dar confusão meu irmão Tá cheio de testemunha Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia E o brasileiro Coitado sentado num belo Palmito por unha Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Escomboia, escomboia, escomboia Aí, é ele, é ele, pega ali, mano! Pega ali, rapaz! Ali, ali, ó! Ali, ali, corre ali! E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal! Família, compartilha, participe! Tem desde poema até videoclipe!